Senhoras e senhores, preparem-se para o início do Overwatch de rua. Hoje, teremos time Pritonete versus time Pedro Comilão. Aproveitem! Consegue me informar se nesse mapa tem Zaniteta? Zaniteta, provavelmente, que é o médico socorrista, no caso, na mão do Steven ali, que é a Ana. Nós temos vários sapotes, né? Não sei exatamente quem seria médico. Na verdade, a Prito, né, que está jogando de Mercy, que a Mercy é uma doutora, né? Que se chama doutora... Qual que é o nome dela mesmo? Doutora... Anjinha. Ela tem um nome alemão. Angélica... Doutora Ziegler. 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 Doutora Ziegler. Doutora Ziegler. Na verdade, ela é austríaca. Ela é da Suíça. É porque se você... É, se você... É Suíça, Suíça, Suíça. É porque se você... Se você confunde Suíça, Alemanha, Áustria, Alemanha... O Suíço fica puto pra caralho. A Áustria fica puto, os alemãos ficam putos começando, entendeu? Que é tipo Brasil e Argentina. Na verdade, na Europa, é... Todo mundo é Brasil e Argentina. Na verdade, a... A Alemanha é a Argentina da Europa. E todo mundo que tá em volta é Brasil. Olha só a agressividade do time da Fri. Já vem o Matheus Dragão, consegue um abate segurando ali o Choke. Tá perigo. O Billy Joy leva o Race. Vem pra cima o time da Fri Tonico terminando de expurgar ali, né? Fazendo o Baigon mata baratas. Mais uma vez o Choke Point mostrando muito efetivo. Choke Point que é o lugar de engasgo, né? Se você passa ali, você automaticamente... Dá aquela... Aquele pigarro na garganta. Não é isso mesmo, Cid? É verdade, é verdade. É verdade. Quem vai sendo o pigarro agora é o Sniper Feb. Vem passando pontes também. Sinto peso, Marteira. Derruba todo mundo. O Billy Joy, olha só que perigo. Mas passou no vazio. Tava todo mundo deitado. Olá, Cisley. Não sei, você ficou calado. Você é só comentarista, né? Então, comentarista. Depois da briga, entendeu? Por isso que eu perguntei se você tinha experiência. Porque eu vou te colocar em situações complexas. Normalmente, quando não está tendo porradaria ou está tendo uma passagem assim, você pode aproveitar para fazer os seus comentários. Sniper Feb, mais uma vez. Vindo para cima. O Race elimina o Cap Brasil. Terezo para cima do Race. Está 5 contra 5. Tem briga. Billy Joy pisando no ponto, contestando. Tem ainda três integrantes aqui do time Comilão espalhados pela FARA. E a superioridade aérea do Cap Brasil está machucando esse time do Comilão. Ninguém consegue segurar essa FARA. Meu Deus do céu. Tem que pegar alguém para... Esse McCree não está fazendo nada. Exatamente. O McCree não está fazendo nada. É questão de pegar o Race e jogar no lift e colocar uma substituição aqui a Kent. Mas veja só a quantidade de Supremas que tem no time Comilão. Olha o pneu da morte do Terezo. Não leva ninguém. Belo escudo no Sniper Feb, que agora foi baivado pelo Mecas Diva, que poderia ter sido punido, mas não foi pego. Tem o Terezo no meio do Samba. Olha só. Estumado. Eliminado agora sim. Agora tem a vantagem de... Não, ainda tem porradaria. Bombardeio do Cap Brasil. Vindo para cima. Terezo tirando. Nossa, atropelo. Agora sim. Não tem jeito. Vai pegar o ponto. Inegavelmente, o time Comilão sós. O McCree, como a gente estava falando mal dele, ele deu um play up the game, né? É o famoso Xablau, né? Pega ali o Hora de Acertar as Contas, finge que é vestibular e realmente acerta todo mundo. Conseguiu tirar bem a Fara do Cap Brasil. E depois aquele Wombo Combo de realmente limpar as vias aéreas. Bela amassada. Bela amassada. Bela amassada do Billy Joe para cima do Sniper. O Sniper vai ter que se reagrupar. O Sniper um pouco agressivo demais acaba sucedido ali a toda a investida do Billy Joe. O time Comilão levando o pacote. Levando o pacote, entregando a mochila. Vai rolando martelada para todos os lados. Sniper Feb encostando na carga. Tendo um fiche atrás. Está perigo. É o Terezo. O Terezo realmente é uma ameaça. Está buscando todos os kills. Usando suas habilidades para um montinho que acaba tirando a Ana. Mas sim. Pedro Comilão. Ele mesmo. O dono do time. Vai tirando o Terezo da luta. Ainda tem contestação de carga. Está quase um contra quatro. Meca Giva por trás do Sniper Feb. Vai balançando a marreta junto com o Billy Joe. Aí sim. O Amaro Teresio acaba pincando o Billy Joe na parede. Tem hora de acertar as contas. Retirando todo mundo do time Pritonete. Vai rolar o famoso Gang Bang. Vamos empurrando o pacote livremente. O time do Pedro Comilão está mostrando a superioridade. Tanto no jogo aéreo quanto no terrestre. Exatamente, meu querido Cid. Olha o posicionamento agressivo do Terezo. E como está a carga de supremo dos dois times? O time do Comilão está bem equilibrado. Dois personagens cada um. Mas os tanks que tem uma poderosíssima, poderosas. Eles conseguem virar o jogo. Vou falar em poderosíssimas, poderosas. Não usaram absolutamente nada. Na verdade foi só a suprema do Samurai, o Bob. E conseguiram escoltar essa carga até o finalzinho. Dois terços já dominados. O time Comilão agora tem três ultimates. E estão guardando para a melhor hora. Que é na hora da vitória. Na melhor hora que é a hora da vitória. E o Reis já se posicionando no high ground. Buscando o Terezo. Mantendo o Terezo em xeque. Se não tiver a mobilidade. Olha só que belo autodestruir. Já tirando o Samurai da briga. Vem para cima o time Sikone. Buscando o restante das habilidades supremas. Tem o touchdown. O Sniper Febre conseguindo. Belo abate. Indo para cima. Ainda acredita na briga. O time Comilão vai marretando. Só o que sabe. Mechas Diva. Só tem adivinha. Pedro Comilão e Sniper ainda estão na carga. Olha só. Pego na trap. Não vai ser hoje. O Sniper Febre está sozinho na carga. A carga vem andando devagarinho. Vai pontuando. O time Pedro Comilão precisa ser parado. Plitonete tem quatro integrantes. Vai amassando o time Pedro Comilão. E agora sim vai ter que se reagrupar. É, podemos ver aqui que no Jock Points o time do Pedro Comilão está dançando bastante. Piso do martelo. O Sniper Febre amassado na parede. Mechas Divas ajuda a eliminar o tanque do time Pedro Comilão. Que sem a front line fica difícil de continuar a agressão. Mas ainda assim acredita. Vai para cima. O Race no Ranzo está exposto aqui. Opa, acaba dormindo o Terezo. E está cinco contra cinco. Acaba igualando a luta. Iguala, vem para cima. Posiciona mais um abate a favor do Pedro Comilão. É só combar bem. O Graviton com a Dinamite. O Bob já passa. Aguim para Kotovski. Agora é a hora do dano em área. Agora é a hora do... Opa, opa. Follow-up de dano. Cai todo mundo. A carga vai andando. Que beleza. Limpeza geral. Limpeza geral. Vai explodir. Ele tem pneu da morte defensivo. Vai tentar. Só o Fontes na carga. Só o Fontes na carga. A carga vem andando muito devagar. Pode ser um erro. Vem o time da Pretoria ainda contestando. Vem o time inteiro. Terezo passando ali com a flecha da tempestade. O arco da tempestade. Tirando o Matheus Dragão. Tem também o Dragão do Race passando enviesado. Pedro Comilão é sozinho na carga. Passa no vazio. O Billy Joe toma a granada biótica eliminada. Mas ainda não é o suficiente para manter a carga andando. Matheus Dragão vem como um verdadeiro tanque. Pritorete com a Mória mijando em todo mundo. Tem dano demais. É o abalo terrestre garantindo a entrega da carga, senhoras e senhoras. Não é querendo tirar o mérito de ninguém não. Mas o Pedro Comilão nesse jogo está imparável. Duro como pedra. Como diria meu amigo Malta. Iniciando a partida. E o que você achou da partida? Desce. Esse cara narrando é muito bom. Obrigado, Psitro. Eu fui aqui fechar as janelas porque o vizinho pode comer meu cu. Esse cara narrando é um narrador e comentarista da Copa do Mundo de Overwatch com muito prazer. Já tive contato aí com os melhores nomes do cenário competitivo nacional. E aí... Que bom que você gosta, querido Psitro. Que bom que você gosta. Eu estava olhando aqui o Facebook e estão te comparando com o Galvão Bueno do Overwatch. Isso... Como você... É, Galvão Bueno do Overwatch, né? Que está velho, gaga e fuma pra caralho. Tem aquele... Exatamente. Falando em pigás, estamos voltando para mais um choke point no início da partida. Vamos ver como... Exatamente. Choke que também é conhecido como ponto de engasgo. Ô, Cid. Você diria que o full hold, famoso full hold. Qual que é o nome do full hold em português? O segurão, não? O tal do segurão. O segurão. O agarrão. O impedimento. A bloqueada total. O cock block. O cock block. Muito bem. Abre seus portões. Olha só o Samurai Smurf com essa macaquice puxando o Billy Joe. Tomou a barreira do próprio time atrapalhando o seu progresso. Billy Joe acaba amassando na parede o Samurai Smurf. A sua mutretinha não deu certo. Time Brittonita com a vantagem. Vem Sniper Feb procurando o seu alvo. Erra o muro. Consegue o Shoryuken. Mas não é suficiente. Essa parede. Samurai Smurf está xingando. Samurai Smurf está esbravejando. Expumando de raiva. Porque a sua mutretinha não funcionou. Pritonete está segurando o jogo muito bem por trás. Está dando as costas para o inimigo e vamos ver o que acontece. Segurando por trás e dando as costas para o inimigo é só aqui no Jó Comunicro. Agora começa a complexidade, Sr. Cid. Agora começa a complexidade porque esse segundo terço, o terço da subidinha, ele é aquele terço onde o time defensivo pode tomar toda a conta do High Ground. O nosso querido terreno elevado. Olha só o Sniper Feb vindo com seu donkish. Toma a bolha tentando o abate. O Billy Joe já tem. O abalo terrestre pode tentar aqui a martelada para deixar todo mundo com a bunda no chão. Olha só o Samurai tentando dar aquela defendida. Está com a bolha das áreas. Acaba eliminado. O Fontes cai também. Dois do time Pritonete. Tem a barreira da May do Race. Travando todo o avanço da Pritonete. Vai ter que recuar porque acabou perdendo o Samurai Smurf. O Billy Joe pode aproveitar essa martelada para tirar ainda mais integrantes do time Comilão. O time Comilão está desfalcado. Está voltando um por um. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Pega essa Mercy. Pega essa May. Pega essa Moira. Pega essas áreas. Ninguém vai pegando. Tem dois ali. O time Pritonete leva o pacote. Tranquilo. Passou o S do Senna. Agora vai pela... O Samurai Smurf tentando se posicionar aqui por trás. Vai explodir. Vai ser pego pelo pneu. Não vai. Passou o pneu no vazio. Acabou tomando uma bifa do Sniper Feb. Agora sim tem Frontline. Agora sim o Sniper... O Smurf vem atomando o Agonho Pocotovski. Tem o autodestruído. Acaba perdendo o escudo. Eliminado. Pedro Comilão manda dois para o buraco. Vai tentando pegar. Quase manda quatro para o buraco. Esse Pedro Comilão é muito brabo. Esse Lúcio é nervoso. A carga não para de andar agora assim defendido. Olha só que beleza. Esse Pedro Comilão... Já falei que eu sou seu fã, cara. Passa o seu cut que eu vou dar... Dá um scrap. Dá um... Testimônio. Como é que é o testimônio? Depoimento. É o depoimento. Saudades depoimento. Olha como tira onda tocando uma música em cima do Payload. Tranquilamente. Cara serena de que é... Olha os Reinaldos. Os Reinaldos se identificaram aqui, hein? Samurai Smurf estava tentado a martelada por trás. Acabou sendo identificado. Está sendo perseguido. Vai tomar dano. Pode ser abatido esse Reinaldo. Gancho ascendente. O Sniper Fab não foi dessa vez. Tentando buscar o alvo. Agora sim Billy Joe e o time Pritone vem por trás. Sniper Fab tem que ser eliminado. Tomou a bolha das áreas. Que salvada. E vem o Billy Joe. Finca o Dunfish na parede. Salvado. O Sniper Fab. Que bela jogada. Pedro Comilão segurando a carga mais uma vez. Tereza sentiu a falta de counter. Ele pegou uma fara para tentar uma jogada aérea diferenciada. Mas... Mas... Não deu muito certo. Não deu muito certo. E continua... Olha só querido Cid. Por parte do time Pedro Comilão tem Graviton e tem Nevasca. Pode ser um combo decisivo aqui nessa briga. São dois minutos e meio a favor do time... É... Acaba sendo eliminado também Pedro Comilão. Está na vantagem. A carga ainda está parada. GG no Rê. Pois é. O Pedro Comilão está com a vantagem muito grande nesse choke point aqui. Está segurando. Não precisa nem ficar perto do payload. Olha a simplicidade da jogatina. E a qualidade do gameplay. Muito bem. A meio do race procurando aqui boas barreiras de gelo para justamente isolar elementos do time. Tanque, suporte. Acaba buscando o Cap Brasil com um belo headshot. A carga vai voltando. Vai quase ficando em contato com o time Pritonete. Tem um parcial high ground aqui. Pedro Comilão sendo abraçado pelo Billy Joe. Foi esmagado. Tomou muito dano. Vem sofrendo. Olha só. Todas as supremas do time Pritonete. Pode embolar tudo e tentar rebocar o time do Comilão. Mas não vai acontecendo. Está demorando muito. Agora sim. Olha todas as supremas usadas ao mesmo tempo do jeito que acontece na minha ranqueada. Isso sim é Overwatch, senhoras e senhores. Agora vem a sexta suprema na mesma briga. E ainda assim existe chance do time Pritonete não ganhar. Agora sim tem dois, apenas três integrantes no time Pedro Comilão. Com seis supremas até a minha avó de muleta, né Cid? Né Cid? Cid? Falou, Matheus Dragão! Falou, Tereza! O Pento Comilão mais uma vez com um pulpo incrível. Salvando o dia! Salvando o dia! É o nome do jogo! Pedro Comilão! É o nome do jogo! Que homens, senhoras e senhores. O bup da partida. Como joga no abismo. Falou, Meca da Diva! Tem o auto destruído ainda. Não vai ser suficiente. O rei se segurando a carga. Pedro Comilão foi jogado pra fora. Mas não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Que Lúcio terrível! Que Lúcio infernal que o demorrou! Tentando mais um abate por ambiente. Jogar mais uma vez aqui no abismo. Pedro Comilão é terrível esse garoto. Meu Deus! Que jogada segunda! Dupla eliminação no abismo! Pedro! Comilão! Vence! Olha só, brother! Abate tudo! É pura classe! Pura classe! Não, tudo bem. E aí, Nerdista e todos que assistiram o vídeo até o final. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários a palavra núcleo fundido pra eu saber que você é um dos fortes. Eu também leio e respondo todos os comentários. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só escrever que a gente interage, ok? Não esquece do like. Beijo do deste. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho